Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, mano. Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, porque hoje a gente tá aqui pra mais uma receita de Rocks Energy, mano. Dessa vez a gente vai fazer uma bebida com balinhas de urso. Mano, vai ser Rocks Energy com balas de urso. A gente meio que fez uma improvisação aqui, então... Desculpa, parece que tem muita coisa aqui, mas não tem, mano. Já peguei aqui, ó. Zelinho, ó. Zelinho, mano. É tribão, na verdade, Zelinho. Assim, ó. Peguei o Rocks de Gummy Beer e o E-Rocks Kids que eu vou testar. O outro eu deixei só porque é bonito, né, mano? E muito bom de cereja e limão. Mas hoje a gente vai fazer principalmente com Rocks de Gummy Beer, mano. Porque, né, Gummy Beer fazer com balinha de urso, cês entenderam, né? Cês entenderam. Enfim, pra isso eu comprei essas duas, né? Os ursinhos de ouro e... Não é por causa da marca, tá, gente? Mas só pra mostrar mesmo pra vocês que eu comprei, ó. Ursinhos e minhoquinhas, mano. Essas minhoquinhas são aquelas ácidas e os ursinhos são os normais, beleza? Enfim, eu vi essa receita na internet que era com bebida alcoólica, mas a gente vai fazer aqui versão Rocks Energy, né, mano? Então, vou pegar o de Gummy Beer aqui, ó. Aí, a minha coqueteleira personalizada, né, mano? Olha só que coisa bonita que eu fiz. Nossa, parecia muita blogueira, né? Tipo, ah, gente, tudo bem? Lembrando, meu cupom de desconto da Rocks Energy, Rafa Nunes. Nunes sem o Z no final, né? Só Rafa Nunes. Vai tá aparecendo aqui, basicamente, e vai tá na descrição também. Então, usa, dá 15% de desconto em todos os sites, beleza? Enfim, galera. Aí, uma coisa muito importante. Eu peguei palitinho aqui. Eu vou tentar mostrar de outra perspectiva também. Ó, galera, como eu falei pra vocês, a gente comprou... Não importa a marca, né, mano? Mas, enfim, a gente comprou isso aqui, ó, pra fazer a nossa receita. Então, a minha quinhas ácidas aqui vai ser pro E-Rox Kids. Ah, nossa, o gelo que tá derretendo já. Nossa coqueteleira que eu personalizei, mano, achei muito top, assim. Enfim, um dia, quem sabe, eu ganhe a minha, né? Ô, Alex, ô, Rox. A gente vai fazer com o Gummy Beer, que está aqui nos proporcionando. A gente vai fazer com E-Rox Kids, que é um dos meus favoritos. E tem esse aqui, que é muito bom. Se não viu, confere o canal, beleza? Pessoal, primeiro passo, mano. Primeiro passo, a gente vai abrir a nossa coqueteleira, né? Vou até fechar aqui, ó. Muito importante fechar a tampa, tá, gente? Eu tiro isso aqui, tem gente que bota por cima, né, mano? A gente vai usar aqui, ó, o nosso Gummy Beer, mano. Gummy Beer aqui, ó, valendo. Olha aí, ó, tá cheião ainda, mano. A gente vai pegar o nosso Scope. Pra quem não sabe o que é um Scope, isso aqui, ó. Isso aqui é o Scope, mano. Que dá a dosagem certa, ó. Tu pega um aqui, ó. Isso é um Scope, beleza? A gente vai botar aqui, ó, se o editor conseguir dar um focado, ó. Hum, serinho maravilhoso. Magnifique. A gente vai fazer, obviamente, a nossa bebida é com balinha de urso. A gente abre aqui, ó. Bonitamente. Mano, aprovado. Cara, é muito bom. Balinha de urso. Ah, não me mate. Não me ma... Já era. O que eu tô fazendo na minha vida. Uma dica muito importante, gente. Não deixem molhar, tá, mano? Não deixem molhar. Abriu. Já fecha aqui, bonitamente. Pra não deixar perder aquela crocância. Legal, né? Beleza. A gente vai botar uns ursinhos aqui, ó. Pra mexer junto, né, mano? Pra mexer junto. A gente pega o ursinho aqui, ó. Caiu no chão. Mas, enfim. Ó. Os ursinhos aqui, ó. Pra gente sacoalhar junto, ó. A gente pega o nosso ingrediente secreto. Não, mentira. Mas é água normal, tá, gente? Água da torneira. Sem marca. Poderia ser sua marca aqui. Brincadeira. Porque aqui o vídeo já é patrocinado da Rockstar. Mas, enfim. A gente vai botar água aqui, mano. Esse momento aqui, ó. Tem uns ursinhos pra dar um grau ali, ó. Vocês tão vendo. A gente bota água. Será que eles vão boiar? Será que não? Ih, aí, ó. Ô, mano. Eu acho que eu esqueci de botar. Aqui tá um pouquinho mais. Porque eu botei meio scope, né? Agora tá certo. Eu botei meio scope, mano. Mas, enfim. Depende muito da pessoa. Às vezes eu gosto mais fraco. Às vezes mais forte. A gente vai preparar a bebida aqui, ó. Enerxética. Ah, mano. E muito importante. Pra ficar gelado já. A gente vai mexer com gelo. Tá aqui o gelo, ó. Gelo, ursinho. Cê é louco, mano. Vamos mexer aqui, ó. Os ursinhos. Isso aqui é uma academia já, mano. Olha só. Te liga só, mano. Tá da cor do jubileu. Os ursinhos tão ali. Socorro, socorro. Ih, já que é uma bebida, né, mano. A gente vai abrir a minhoquinha também. Pera aí. Pera aí. Vamos botar umas minhoquinhas assim, ó. Ó, como é que a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar as minhoquinhas assim, ó. Vai botar. Vai meter uns gelos aqui, ó. Uns gelos. Vai botar uns gelos. Vai ser uma bebida refrescante, ó. Vai pegar. Caiu aqui, né, gente? Pera aí. Vai pegar uns ursinhos. Vamos botar uns ursinhos também aqui, ó. Cara, isso aqui vai ficar muito bom, gente. E bota mais gelo, tá ligado? A gente fez camadas aqui, ó. Olha o jeito que tá, galera. Olha o jeito que ficou aqui, ó. Olha o jeito que ficou o nosso copo ali, ó. Tá top. A gente mexeu, né? Dá uma reforçada ali. A gente abre aqui, ó. Meu Deus, não tem força. A gente bota assim, ó. Pera aí. Quero botar um canudo aqui, mano. Nosso canudo é grande, tá, gente? Nosso canudo aqui é grande. Vou botar bem no meio aqui, ó. Aí, moleque. Olha o tamanho do nosso canudo, mano. Cê é louco. Dá pra cortar, tá, gente? E agora a gente bota aqui, ó. Olha isso, famiu. Cara, na moral. Ainda dá pra enfeitar, gente. Dá pra enfeitar. Ah, mas eu acho que não teve ursinho. Bota uns ursinhos por cima. Bota aqui, ó. Umas minhoquinhas, assim, ó. Cara, vai ficar top, mano. Não, na moral, gente. Na moral. Olha esse brinde aqui, mano. Galera, se liguem só na bebida, mano. Eu botei aqui, ó. Chegou, tá caindo, né, mano? O gelo tá derretendo. Olha, olha o estilo, mano. Vocês podem fazer vários estilos. Eu mesclei com o gelo ali, ó. Botei as balinhas de urso. Mano, vamos fazer o teste se é bom mesmo. Inclusive, é muito bom, né? Eu quero fazer o teste aqui, então. Vem comigo. Um brinde, né, mano? Vamos fazer o teste aqui, ó. Nossa Senhora. Galera, galera. Não é que deu uma... Nossa, ficou muito bom. Um gostinho de... Já tinha o gosto do gummy beer. Agora, então, ficou simplesmente incrível. Galera, mano. Já tomei um gole aqui. Vocês viram, mano? Já mudei aqui pra tela. Talvez o canudo tenha que ser cortado, porque ficou muito grande. Mas, enfim. Dá pra fazer isso aqui ainda, ó. Vamos mexer aqui agora. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Daí vocês ainda podem comer o negócio depois. Fica com um gosto muito bom. Não é brincadeira. Não é frescura. Fica muito bom o gosto. Nossa. O do gummy beer já é bom. Botando as balinhas aqui, dando uma mexida. Galera, ficou sensacional. Mesmo, tá? Não é frescura. Inclusive, eu tomei tudo, né? Enfim. Eu ia fazer com os dois, mas eu fiz só com o gummy beer. Eu acho que vocês curtiram, né, mano? Ficou muito bom mesmo. Então, se tu gostou, deixa teu like. Comenta que tu quer outra receita com o E-Rox Kids, mano. O que eu vou fazer, beleza? Então era isso. Deixa muito like. Valeu, falôs. E fui. Let's Rocks. Ai, uma coisa muito importante. Para, 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 para. Usar meu cupom de desconto Rafa Nunes a 15% de desconto em todo o site. É só ir no link da descrição, beleza? Então, valeu, falôs. E fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.